Bom dia pessoal, hoje nós vamos falar sobre biotecnologia. Gente, as técnicas de biotecnologia se iniciaram por volta de 6.000 a.C. com os processos de fermentação para a produção de bebidas alcoólicas. Posteriormente, a fermentação também começou a ser utilizada para a fabricação de pães, queijos, vinagres e iogurtes. Já no século XVII, o pesquisador Von Lenowick descobriu a existência de seres minúsculos por meio de microscópio. Porém, só em 1876 foi que Luiz Poster provou que esses micro-organismos eram os causadores da fermentação. E apesar dessa ciência já existir há milênios, o termo biotecnologia só foi criado... Em 1919, pelo engenheiro Cauerick. Então, foi também no período das guerras mundiais que houve um aumento muito grande em estudos para a fabricação de explosivos e munições através da utilização de produtos biotecnológicos. A partir daí, aconteceram também outros avanços. E esses avanços, gente, eles foram muito importantes para a humanidade. E um deles foi a descoberta da penicilina por Alexandre Fleming e também, ou melhor, foi por Alexandre Fleming em 1928. E depois disso, os pesquisadores começaram a investir em pesquisas com biotecnologia. E a partir daí, seguiram aumentando. E a partir de então, houve a criação de novos campos de estudo, como a engenharia genética, técnicas como o DNA recombinante. E vários eventos marcantes, como o nascimento do primeiro mamífero clonado, que foi a ovelha dole, que eu vou falar para vocês mais adiante. E agora, eu vou falar um pouquinho para vocês, alguns resultados importantes já desenvolvidos a partir do estudo da biotecnologia. E um deles são os marcadores moleculares, que permitem a análise da diversidade genética e também os testes de paternidade. Já a engenharia genética, também chamada de tecnologia do DNA recombinante, possibilita a obtenção de transgênicos, que é a denominação ampla, dada aos organismos geneticamente modificados. Então, é por isso que a gente chama de OGMs. Outro desenvolvimento também foi o sequenciamento de DNA, que permite o reconhecimento do genoma dos organismos e a sua aplicação no melhoramento genético. E também teve clonagem de animais e estudo também de células-tronco. Então, vamos lá. Agora, vou falar para vocês um pouquinho sobre as enzimas de restrição. Vocês vão entender por que elas são importantes. As enzimas de restrição, gente, também conhecida como tesouras moleculares, elas são responsáveis por fragmentar o DNA como se fosse tesouras moleculares. Essas enzimas, gente, elas são produzidas normalmente por bactérias e que possuem a propriedade de defendê-las de vírus invasores. Essas substâncias, gente, elas picotam a molécula de DNA sempre em determinados pontos, levando à produção de fragmentos contendo pontas adesivas que podem se ligar a outras pontas de moléculas de DNA que tenham sido cortadas com a mesma enzima. Então, está aí a importância dessas enzimas, né, gente? Além disso, em engenharia genética, a obtenção dos fragmentos de DNA serve para criar, em vitro, novas moléculas recortando e colando vários pedaços de informações. E vale ressaltar também que uma das primeiras enzimas de restrição a ser isolada foi a Ecore, produzida pela bactéria Escherichia coli. E essa enzima, ela reconhece apenas a sequência G-A-A-T-T-C e atua sempre entre o G e o primeiro A. Mas aí, gente, vocês... Ou melhor, deixa eu falar antes que aqui o local do corte, ou seja, o local de uma enzima, ele é conhecido como sítio-alvo, o local de corte. E aí, vocês podem se perguntar, mas por que essa enzima, ela não atua no próprio DNA da bactéria? Isso não ocorre, pessoal, devido à existência de outras enzimas protetoras que impedem a ação das enzimas de restrição no material genético da própria bactéria. Então, é por isso que não ocorre. E as enzimas de restrição, gente, elas reconhecem e atuam sobre sequências específicas de DNA, catalisando a destruição de uma ligação fosfodiéster entre dois nucleotídeos consecutivos ligados a determinadas bases. Então, os nucleotídeos, gente, entre os quais a enzima corta, ou seja, entre os quais promovem a hidrólise, encontra-se no interior dessas mesmas sequências específicas de reconhecimento. Então, é assim que uma enzima de restrição atua. O sequenciamento de DNA, gente, é o processo realizado para se determinar a sequência exata de nucleotídeos em uma molécula de DNA, ou seja, do ácido desoxirribonucleico. Isso significa que, ao sequenciar um fragmento de DNA, será possível conhecer a sequência em que as quatro bases nucleotídeas, adenina, guanina, citosina e timina, ocorrem dentro dessa molécula de ácido nucleico. Então, a sequência nucleotídea, gente, é a base para o conhecimento de um gene ou genoma, ou seja, ela contém as informações sobre as propriedades hereditárias e bioquímicas da vida. Através dela, é possível compreender a construção e a estrutura das células e organismos, ou seja, o sequenciamento do DNA, ele foi fundamental para que as informações genéticas começassem a ser desvindadas. Então, por essa razão, é indispensável para a pesquisa biológica. Falando agora um pouquinho, gente, sobre a clonagem, os clones, gente, eles não chamaram muita atenção durante os anos, pois a clonagem, ela se restringia principalmente às plantas e protozoários. Porém, em 1996, um anúncio, ele marcou a história da genética. O escocês Ian, do Instituto de Roslin, de Andiburgo, com a colaboração de uma empresa de biotecnologia, eles conseguiram mostrar que era possível, a partir de uma célula somática diferenciada, clonar um mamífero. E tratava-se de uma ovelha da raça Findorcet, chamada de Dolly. Então, o maior feito dos cientistas foi fazer com que uma célula adulta se tornasse totipotente, ou seja, uma célula-tronco de novo. E as células-tronco, gente, ou totipotentes, elas possuem a capacidade de se diferenciarem em diferentes tipos de células em um processo antes considerado irreversível. Então, como foi que eles fizeram? Eles isolaram uma célula mamária, congelada de uma ovelha da raça Findorcet, de 6 anos de idade, e colocaram numa cultura com baixa concentração de nutrientes. Com isso, a célula, ela entrou em um estado de latência, parando de crescer. Em paralelo, foi retirado o óvulo, não fertilizado, de uma outra ovelha da raça Scotish. De cor escura. Então, desse óvulo, não fertilizado, foi retirado o núcleo, transformando-o em um óvulo, não fertilizado e sem núcleo. Através de um processo, gente, chamado de eletrofusão, ocorreu a união do núcleo da ovelha da raça Findorcet com o óvulo sem núcleo da raça Scotish. Então, dando início à divisão celular. Então, uma célula em duas, duas em quatro, quatro em oito, e assim por diante. E já, gente, na fase de oito a dezesseis células, as células, elas se diferenciaram, formando uma massa de células internas, originando o embrião, propriamente dito. Então, após seis dias, esse embrião, agora com cerca de cem células, é chamado de blastocisto. E o blastocisto foi colocado no útero de uma outra ovelha da raça Scotish, Blackface, que funcionou como barriga de aluguel. Após a gestação, gente, essa ovelha, que é escura, ela deu à luz a um filhote. Esse filhote, ele era branquinho e da raça Findorcet, chamada de Dolly. Então, apesar, pessoal, do sucesso da clonagem, a técnica, ela apresentou alguns erros. A ovelha Dolly, ela não era tão idêntica ao doador do núcleo. Apesar de herdar, né, a cor branca, o DNA contido nos cromossomos do núcleo da célula mamária, ela também herdou a cor escura. o DNA contido nas mitocôndrias, que são organelas que ficam no citoplasma das células. E com o passar do tempo, gente, foi percebido que Dolly, ela apresentava as extremidades dos cromossomos, os telômeros, foi percebido que ele era diminuído, gerando o envelhecimento celular precoce. Então, devido ao envelhecimento, a Dolly, ela sofria de artrite no quadril e joelho na pata traseira à esquerda. Então, com isso, sugeriu-se que isso ocorria pelo fato de que ela tinha sido criada a partir de uma célula adulta de seis anos, que era a idade da ovelha doadora do núcleo e não de um embrião. Então, foi por isso que esse clone, ele não foi, como é, não foi considerado com tanto sucesso. E, para finalizar, gente, a Dolly, ela foi sacrificada aos seis anos de idade, depois de uma vida marcada pelo envelhecimento precoce doenças e em seus últimos dias, Dolly estava com a doença degenerativa e incurável nos pulmões. Então, os problemas de saúde de Dolly, eles levantaram dúvidas sobre a possibilidade da prática de copiar a vida. Agora, a gente vai falar um pouco sobre a clonagem reprodutiva e a clonagem terapêutica. mostrar qual é a diferença. A clonagem reprodutiva, gente, ela é pretendida para produzir uma duplicata de um indivíduo existente. Ela é utilizada na técnica chamada de transferência nuclear e ela baseia-se na remoção do núcleo de um óvulo e substituição por um outro núcleo de outra célula somática. E, após a fusão, vai havendo a diferenciação das células. e após cinco dias de fecundação, o embrião agora, com 200 a 250 células, formam um císto chamado de blastocísto. É nessa fase que ocorre a implantação do embrião na cavidade uterina. O blastocísto, gente, ele apresenta as células divididas em dois grupos. Camada externa, que é chamada de trofoectoderma, que vai formar uma placenta e o saco amniótico. E a camada interna, que dará origem aos tecidos do feto. Após o período de gestação, vai perceber que vai surgir um indivíduo com patrimônio genético idêntico ao do doador da célula somática. Já a clonagem terapêutica, ela é um procedimento cujos estágios iniciais são idênticos à clonagem para fins reprodutivos. Porém, ela só difere no fato do blastocísto não ser introduzido em um útero. Então, ela é utilizada em laboratório para a produção de células-tronco totipotentes a fim de produzir tecidos ou órgãos para transplante. Então, essa técnica tem o objetivo de produzir uma cópia saudável do tecido ou do órgão de uma pessoa doente para transplante. E falando um pouquinho aqui, gente, das células-tronco, vocês vão perceber que elas são classificadas em células-tronco totipotentes, pluripotentes e multipotentes. As células-tronco totipotentes são aquelas que têm a capacidade de se diferenciar em qualquer tipo de célula e também em anexos embrionários. Já as células-tronco pluripotentes elas se diferenciam em vários tipos de células, porém, elas não dão origem aos anexos embrionários. E já as células-tronco multipotentes elas possuem a capacidade de regenerar tecidos lesionados. E falando agora um pouquinho sobre os organismos transgênicos, eles também são denominados organismos geneticamente modificados. São espécies que eles recebem genes de outras espécies para a obtenção de indivíduos melhorados e a partir de então que apresentem características de interesse para o ser humano. E atualmente existem muitas pesquisas para a produção de transgênicos tanto em animais como em vegetais. E os primeiros transgênicos produzidos foram com o objetivo de auxiliar os seres humanos foram as bactérias produtoras de insulina. Então o gene que codifica a insulina ele foi incorporado às bactérias que passaram a produzir esse hormônio importante para as pessoas com diabetes. Aqui, gente, os animais transgênicos como por exemplo aqui cabras que produzem leite. essas cabras que produzem leite com fatores para coagulação sanguínea e também vacas que produzem leite com proteínas de leite humano elas são responsáveis por atuar contra infecções no combate à anemia em recém-nascidos e respectivamente são exemplos de animais modificados geneticamente. Então nesses casos os genes humanos eles foram incorporados aos animais citados para a produção de substâncias de interesse. Já as plantas estrogênicas gente a produção de plantas transgênicas ela tem o objetivo de obter vegetais melhorados ou seja mais produtivos e resistentes tanto as condições adversas do ambiente como as pragas que podem acabar com a produção. Então é isso pessoal muito obrigada e até a próxima aula.